Olá, bom dia pra você. Eu sou Mara Kenup e hoje é segunda-feira, 7 de outubro. Veja agora os destaques desta edição do Brasil em Dia. Multa para transporte ilegal passa a ser gravíssima. Começa nesta segunda-feira a campanha nacional de vacinação contra o sarampo. E veja também, que tal passar o Natal com o nome limpo? Caixa vai renegociar dívidas que estão na justiça. Os descontos chegam a 90%. Fique com a gente, Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas redes sociais. Começa hoje em todo o país a campanha de vacinação contra o sarampo. Vamos conversar com o repórter Ricardo Ferraz, lá em São Paulo, que tem outras informações pra gente. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Mara. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. A situação aqui em São Paulo é grave, viu? Desde o início do ano já foram registrados 6.387 casos de sarampo e nove pessoas morreram em decorrência da doença. O estado é o mais afetado pelo sarampo, mas ele se espalha por todo o Brasil e já está presente em 18 estados. Diante desse quadro, o governo federal, por meio do Ministério da Saúde, decidiu lançar uma nova campanha de vacinação contra o sarampo, que começa hoje e se estende até o final de novembro. O objetivo é imunizar aquelas pessoas que, por algum motivo, não conseguiram tomar a vacina ao longo da vida e agora estão expostas ao vírus. Lembrando que o sarampo é uma doença grave que pode trazer complicações, como cegueira e até a morte. O Ministério da Saúde está facilitando a vacinação em todas as unidades básicas de saúde do Brasil, como essa que nós falamos agora em São Paulo, e não é necessário apresentar nenhum tipo de documento especial. Basta uma carteira de identidade e o cartão do Sistema Único de Saúde. Não precisa, por exemplo, apresentar nenhum tipo de comprovante de endereço. Para essa nova campanha contra o sarampo, o Ministério fez a maior compra, a maior aquisição de vacinas da história. Vamos ver na reportagem de Gabriela, Noronha. Nos últimos 90 dias, o Brasil registrou 5.404 casos confirmados de sarampo. 97% estão concentrados no estado de São Paulo. Os outros 176 casos foram registrados em 18 estados, de acordo com o Ministério da Saúde. A meta do governo federal é vacinar 39 milhões de brasileiros contra o sarampo até o final da campanha, que começa nesta segunda-feira. Desta vez, ela será dividida em duas fases. A primeira vai de 7 a 25 de outubro e irá imunizar crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade. De 18 a 30 de novembro, serão vacinados jovens de 20 a 29 anos. Para incentivar a imunização contra o sarampo em todo o país, o Ministério da Saúde vai destinar verba extra a estados que cumprirem metas. Ao todo, a pasta vai disponibilizar 206 milhões de reais aos municípios que informarem mensalmente o estoque de vacinas. Esse ano nós vamos colocar a mais, para que eles possam fazer mais e para que a gente possa premiar o bom prefeito, a boa cidade, principalmente o que fizer 100%, que proteger 100% das suas crianças. No colo da mãe, Ana Laura era só sorrisos. Mas veio a primeira picadinha e a pequena caiu no choro. Mas os pais de Ana Laura sabem. As vacinas são necessárias para a saúde da filha. A gente ama ela demais e quer ver ela sempre saudável e vamos fazer tudo o que tiver que fazer. E atenção, motoristas. Quem fizer transporte ilegal vai ser punido com mais rigor. Quem conta tudo para a gente é a repórter Daniele Popov. Bom dia, Daniele. Oi, Mara. Bom dia para você. Bom dia a todos. É isso mesmo. Mara entrou em vigor neste sábado A lei que prevê a punição mais grave para quem for pego transportando pessoas irregularmente. Então, essa será considerada infração gravíssima quem for pego fazendo aquele conhecido transporte pirata. Essa prática do transporte irregular vai aumentar a penalidade para quem for pego fazendo esse transporte irregular e com algumas gradações. No caso do condutor que for pego transportando estudantes, ele será punido com a infração gravíssima, mais uma multa de aproximadamente R$ 1.500 e terá o veículo levado a um depósito. Quando for transporte remunerado de pessoas, essa infração também passa a ser gravíssima, mais multa e também recolhimento do veículo a um depósito. Nos dois casos, o motorista que for flagrado fazendo transporte irregular perderá sete pontos na carteira de habilitação. Mara. Obrigada, Daniele, pelas suas informações. Bom, o Senado tenta votar nesta semana o segundo turno da nova Previdência. Quem tem as informações para a gente é Selma Dias. Bom dia, Selma. Oi, Mara. Bom dia a você e a todos. Olha, a data para a votação em segundo turno da nova Previdência continua em aberto. As regras legislativas exigem um intervalo entre o primeiro e o segundo turno. Então, pelo regimento, essa votação poderia acontecer lá pelo dia 16. Mas os senadores podem também adiantar esse prazo, aprovando aqui o que eles chamam de quebra de intertício. É isso que está em aberto. O presidente Davi Alcolumbre tem negociado com os parlamentares, mas existe na casa um contexto político, algumas pautas pendentes que são de interesse dos senadores. Eu cito, por exemplo, a questão do pacto federativo que prevê o repasse de mais recursos para estados e municípios. Esse é um assunto que interessa muito a governadores e parlamentares. E tem uma ala que está bastante insatisfeita com as regras que foram colocadas até agora para a divisão dos recursos excedentes da sessão onerosa do pré-sal. Então, Mara, é esse descompasso que pode, de alguma forma, atrasar a votação da reforma da Previdência em segundo turno para a próxima semana. Volto com você. Obrigada pelas suas informações, Selma. Bom trabalho aí. Oportunidade para renegociar dívidas e fechar o ano no azul. A Caixa promove a semana de conciliação para clientes regularizarem débitos com condições especiais. Vamos ao Rio de Janeiro. A repórter Priscila Terezo tem mais informações para a gente. Bom dia, Priscila. Bom dia, Mara. Bom dia a todos. É isso mesmo. De hoje até a próxima sexta-feira, cerca de 120 mil clientes da Caixa que têm dívidas na Justiça vão poder renegociar os débitos de forma mais fácil, com descontos de até 90% à vista. A Caixa também oferece outras condições e descontos para quem não puder quitar essa dívida à vista. A ação abrange 71 mil pessoas físicas, das quais um quarto vão poder quitar a dívida à vista por menos de mil reais e 50 mil pessoas jurídicas, das quais mais de 44% vão poder pagar à vista com valores inferiores a 10 mil reais. Essa iniciativa tem como objetivo encerrar processos judiciais de maneira conciliatória e permitir assim que os clientes recuperem a capacidade de pedir crédito de novo no mercado. Os clientes que receberam a carta convite da Caixa vão poder ser atendidos nas agências do banco ou então nas varas da Justiça Federal. A lista completa com esses locais de atendimento pode ser conferida no site www.caixa.gov.br barra você no azul. Voltamos com você, Mara. Obrigada pelas suas informações, Priscila. Agricultores ainda podem utilizar o crédito rural para financiar a produção e comercialização de produtos agropecuários. O programa de créditos conta com recursos de bancos públicos e privados. Nesta propriedade de 280 hectares na região rural de Brasília, parte da produção vem para essa cooperativa. O produtor rural conta que faz empréstimos para custeio em toda a safra e que este ano vai investir em maquinário e armazenamento. A gente captou recursos para investimento na parte de máquinas e armazenagem de grãos também, mais ou menos uns 2 milhões de reais para isso. A maioria dos produtores tem uma dependência muito grande desse recurso para se fazer o plantio. A gente busca, em média, de 2 milhões e meio a 3 milhões de reais por ano para se fazer o custeio também da safra. Uma das dificuldades ainda enfrentadas no campo, principalmente pelos pequenos produtores, é o escoamento da produção. Nessa safra, foi possível atender um número maior de pequenos produtores. O valor das contratações das operações de crédito rural nos dois primeiros meses da safra, 2019 e 2020, foi de quase 39 bilhões de reais. Já o custeio do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural alocou quase 6 bilhões de reais. Para o custeio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar Pronaf, foram financiados mais de 148 mil contratos, o equivalente a 4,4 bilhões de reais. Acho que recurso tem e o produtor, por mais que seja, tem alguma dificuldade, ele está conseguindo acessar o crédito. A partir do dia 16 de outubro, os mais de 5 milhões de participantes inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, de 2019, vão poder consultar os locais das provas com a liberação do acesso ao cartão de confirmação da inscrição. O Enem vai ocorrer nos dias 3 e 10 de novembro. O foco agora é na preparação final. Menos de um mês para o Enem, hora de ter foco e concentração para se sair bem no exame. A Isis não perde tempo. Não pode desperdiçar nem um segundo. Para não perder o foco, não perder as questões. Agora focar no tempo também para a prova. É importante o aluno perceber que ele vai passar com aquilo que ele sabe. Então, fortalecer isso. Então, se preocupar em não errar aquilo que ele já estudou. Quem também está focado no Enem é o Guilherme. O farmacêutico decidiu mudar os rumos da carreira. Quer ser geriatra. E conta que o sonho agora virou meta. Eu tomei fazer medicina como meta agora para realizar esse sonho que foi construído. Assim como o Guilherme e a Isis, mais de 5 milhões de pessoas em 1.700 municípios de todo o país também estão na contagem regressiva para o Enem. Nessa sala de estudos, concentração é fundamental para revisar os conteúdos. É a reta final para as provas, que acontecem nos dias 3 e 10 de novembro. As notas do Enem são a porta de entrada para várias universidades e programas que dão acesso ao ensino superior, como o Sistema de Seleção Unificada, SISU, o ProUni e o FIES. Uma grande operação é que todos esses entes públicos, como o Correio, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Civil e Corpo de Bombeiros dos Estados, Fundação Cedigna Rio, Fundação Getúlio Vargas, todos esses entes preocupados em garantir que o aluno tenha uma boa prova. E depois de tanto esforço, Isis espera só comemorar. Agora é foco para fazer a prova e que se Deus quiser comemorar demais. Reforço no atendimento de urgência. O Ministério da Saúde investiu quase 200 milhões de reais na renovação da frota do SAMU. O serviço de socorro rápido atende atualmente 174 milhões de pessoas em todo o país. À primeira vista, parece um pequeno consultório médico. Um olhar mais atento revela equipamentos de salvamento, como desfibrilador e ventilador mecânico, além de medicamentos. Essa estrutura é capaz de salvar vidas e está dentro de ambulâncias do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência. Esse ano, 866 novas unidades foram entregues a 24 estados pelo Ministério da Saúde. Só aqui no Distrito Federal, 11 ambulâncias vão substituir parte da frota. Os equipamentos vão melhorar o atendimento à população. E os custos com manutenção serão menores, já que os veículos são novos. Essas viaturas novas na rua, elas melhoram o tempo resposta. Elas ficam menos tempo em manutenção, porque elas são novas. A gente vai ter um carro com mais qualidade, com melhor desempenho de motor, melhor economicidade. Outras ambulâncias serão liberadas até o final de 2019. Serão 199 unidades a mais, que podem ser motolâncias, helicópteros ou centrais de regulação. Atualmente, o SAMU atende 174 milhões de pessoas em todo o país, quase 84% da população. Para acionar o serviço, o número é o 192. É sempre um médico que está do outro lado da linha. Então, ele vai te orientar, às vezes, a fazer uma medicação, às vezes, te orientar a correr para o hospital por meios próprios, porque as nossas viaturas, às vezes, estão todas ocupadas, ou aguardar fazendo determinadas manobras enquanto a nossa viatura não chega. Brasil em Dia fica por aqui. A gente encerra essa edição com imagens do Outubro Rosa em Brasília, que é a campanha de prevenção ao câncer de mama. Ótima segunda. Tchau. 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 Tchau.